O que fosse paixão, o que fosse pecado A lei se enchei o seu amor por você, só por você O que fosse paixão, o que fosse pecado A lei se enchei o seu amor por você, só por você Eu não sei se você fica tudo isso Se eu entendo isso é magia, eu pego isso Você chegou, não me defende, na minha frente Virou magia, meu bicho Agora sou da noite sincero O que fosse paixão, o que fosse pecado A lei se enchei o seu amor por você, só por você Eu não sei se você fica tudo isso Se eu entendo isso é magia, eu pego isso A lei se enchei o seu amor por você, só por você Eu não sei se você fica tudo isso Eu não sei se você fica tudo isso Que fosse paixão, o que fosse pecado A lei se enchei o seu amor por você, só por você Eu não sei se você fica tudo isso Eu não sei se você fica tudo isso Eu não sei se você fica tudo isso A lei se enchei o seu amor por você, só por você Eu não sei se você fica tudo isso A lei se enchei o seu amor por você, só por você